Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Eu sou a Karine e esse é o nosso canal Casamento em Construção. Esse é o meu cantinho de trabalho. Um dos meus cantinhos de trabalho, né? Porque a gente não para de trabalhar. Eu acabei de terminar aqui um trabalho. Hoje foi dia de criação de moldes, de alguns projetos novos. E eu queria compartilhar com você um pouquinho. Tô com um pouquinho dor de cabeça. Dia de criação, assim, é um dia bem exaustivo porque a gente já faz o molde, tem que cortar e eu começo a tentar fazer. Vou pra máquina, quebra a agulha, quebra a linha. Mas no final, Deus nos ajuda e dá tudo certo. Você já consegue ver ali um pouquinho da arte que a gente criou hoje. Eu vou limpar a sala e a cozinha, eu varrer, né? Dobrar umas roupas que tá no varal. E vou compartilhar um pouquinho da nossa noite com você. Nem sei ainda o que vou fazer pra janta, mas aí o que eu fizer eu compartilho com você, tá? Eu tô um pouquinho... Hoje eu tô um pouquinho balançada, já chorei, já fiquei um pouquinho quietinha. Mas a missão de dona de casa me chama, né? Então eu tenho que cuidar. E quero compartilhar um pouquinho dessa noite, né? Com você. Primeiro eu vou te mostrar o que eu fiz, que eu e o Zaias fizemos, né? Depois eu vou cuidar na casa, limpar a casa. Bora ver? Vou botar aqui o celular no tripé, né? Que é melhor eu te mostrar. Pera aí. Ai, pronto. Olha só. A gente criou hoje um kit viagem. É um kit de bolsas que dá pra você levar na viagem ou dá pra você organizar a sua vida, né? Com bolsas. Olha só. O kit viagem são três bolsas. Três bolsas mesmo, né? Aí a pequenininha eu fiz preta, que acabou o viés, né? Que eu comprei só pra fazer moldes mesmo. E a bolsa grande, ó, ela cabe bastante coisa. Eu coloquei aqui dentro um lençol, mas aqui acho que ainda caberia uma toalha, ainda caberia uma peça de roupa. Ó, cabe muitas coisas. Ela é bem grande, ó. Bem espaçosa. Então, é uma bolsa de viagem pra você colocar dentro da sua mala, da sua mochila. Pra você fazer uma viagem, tipo, bate e volta, né? Vai, tipo, com uma roupa, com uma toalha e com um lençol. Dá certinho nessa bolsa. Aí, a média, dá pra você colocar shampoo, creme, sabonete, um biquíni ou uma sandália, um sapato. Não sei, você que sabe. Ó, ela também é bem espaçosa, bem grande. E a pequenininha vai caber aí, tipo, uma carteira ou a escova de dente, uma escova de dente pequena, uma pasta ou até uma maquiagem, né? Um pouquinho de cada vai caber na pequenininha. A gente fez também esse tamanhozinho aqui hoje. Esse tamanho maiorzinho. E essa aqui que eu amei, que é a box. Eu coloquei algumas maquiagens pra você conseguir ver. E essas coisinhas foi o que a gente fez hoje. Esses produtos já estão disponíveis na loja, tá? A gente trabalha com personalização. Esse aqui é o nosso Instagram e que é a personalização. E agora vamos pra cozinha, né? Limpar, varrer, fazer o que tem que ser feito lá. Já deixou o joinha? Bora! Se inscreve no canal pra fazer parte da família se ainda não for inscrita. E bora, amiga. Cuida! Bom dia! Comecei o vlog ontem. Que eu ia limpar a cozinha, né? O Luiz fez o maior escândalo. Queria dormir. Acabei nem fazendo mais vlog, nem fazendo nada. Aí hoje o Isaías lavou a louça e foi cedo. E a gente veio comprar mercadoria. Depois daqui a gente vai lá na Narcísio. Eu vou pegar os meus recebidos, né? Com o meu post da divulgação que eu fiz na loja. Aí eu vou pegar hoje e já compartilho aqui nesse mesmo vlog. Então, deixa o joinha. Aquele YouTube, hein? Comecei o vlog dizendo que ia arrumar a casa, né? Já tô no meio do mundo. Mas é assim mesmo. Vai dar certo. Então fica por aqui que já já eu volto. Lá na loja Narcísio do Norte Shopping. Bora! Cuida! Chegamos aqui do shopping rapidinho, né amor? Lá na Narcísio pegar o meu... Eu falei um pouquinho lá na loja, só que eu acho que não deu pra entender. Eu fiz um trabalho pra loja e eu vou receber hoje o meu vouch, né? Que não é em dinheiro, é em produto. Então eu vou lá agora e quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Ali tem algumas coisas também que a gente comprou pra mercadoria, pra repor. E... Fala alguma coisa. Tá cansado. Quando eu fui fazer café, não tinha mais café. Então a gente não tomou nem café de manhã. Eu saio, gente. Com a roupa que eu tô em casa. Você vai me ver no meio da rua? Tô com a roupa que eu tô em casa. Vou lá. Já já aparece. Vou botar uma coisa pra você. Pense num negócio que já me deu dor de cabeça foi essa divulgação. Pense. Fui fazer a retirada dos produtos. Quase que eu não consigo. Os produtos estavam de um preço e eram de outro. Aí o Isaías, ele não pode se estressar. Aí ficou... Ele já tava, né, zangado com outras situações que aconteceram, né, desse trabalho. Pois agora ele deu dor de barriga aqui no shopping. Já ia pra casa. Ele foi atrás de banheiro pra ir no... Deu dor de cabeça. Deu... Deu vontade de provocar. Agora deu vontade de ir no banheiro. Aí ele foi lá. Eu não consigo me estressar com as coisas. Eu não consigo. Eu não... De verdade, assim, eu fico... Não sei. Só tenho vontade de achar graça. Aí ele saiu correndo pra trás do banheiro. E eu tô aqui esperando ele chegar. Já que eu tô aqui, eu acho que eu vou mostrar logo as coisas. Porque quando eu chegar lá em casa, é a Bela, é a Pretinha, é o Luigi. Tudo em cima de mim pra poder... Não consigo mostrar as coisas. Então eu acho que eu vou colocar o celular aqui. Enquanto ele tá lá, eu vou mostrar as coisas que eu trouxe da loja. Porque aí eu já mostro logo. E quando eu chegar em casa, eu vou atrás de lavar essas coisas pra já colocar nas camas. Pera aí que eu vou te mostrar. Vamos lá, né? Essa minha cara de bolacha redonda. Pera aí. Deixa eu botar o celular assim. Pronto. Então, bora lá ver as coisas que eu trouxe. Trouxe esse conjunto, ó. Esse aqui é pro Berg. Eu comprei meio cinza. Uma com meio cinza, que ia dar certo pro Berg. Foi R$39,99 esse aqui. Aí esse foi... Esse aqui é solteiro. Solteiro. Esse aqui é da Bela. Ó. É de rosa, lilás. Esse aqui foi pra Belinha. Aí aqui nesse conjunto, vem um lençol solteiro, vem um lençol com elástico e uma fronha. Todos dois. É com platinho. Pros dois. Acho que é a primeira vez que eu compro um conjunto assim, ó. A primeira vez. Foi um Vox, né? Como eu falei, eu fiz um trabalho pra loja. E... É, o meu pagamento é produto da loja, né? Eles não pagam dinheiro pra você. Você está aberto aqui. Pera aí. Você tem lá, né? Como se fosse um valor, né? Que eles propõem pra você. E eu fui lá e troquei por esses produtos aqui. Aí pro Luíde, eu comprei esse, ó. Que é listradinho. Eu comprei esse aberto, que tava assim... Como a cama do Luíde é de bebê, né? Que é aquela cama pequenininha. Deu certo? Por favor. Zé chegou aqui. Ele tá... Tá melhorando. Chegamos, tô aqui toda descabelada. Já está deitada ali, tá melhorando. Aí eu vou logo mostrar aqui na sala as coisas que eu comprei pra reposição. Tá bagunça, mas tudo bem, né? Tá todo mundo vivo, né? Então agora... Vou mostrar aqui o que eu trouxe e depois eu vou pro quarto mostrar o resto das coisas que eu não mostrei. Bora. Compramos folha. Folha pra fazer impressões. Ó, o resumo de folha. Esse aqui é outro tipo de folha. Faixa, Bé. Aí aqui compramos... Ai! PVC pra fazer bolsa. É... Zíper. Eu compro zíper assim, ó. De pedaço grande. TNT, TNT. É... Tecido pra fazer... É... Bolsa também. Mais zíper. Muito zíper. Linha nádio. Essas foram as coisas de reposição que a gente comprou. E aqui foi uma coisa que eu comprei. Ó, comprei esse aqui pra fazer prancha. Foi 10 e 15. Pra gente fazer prancha. Que é melhor pra amarrar o cabelo, né? Eu esqueci de comprar um pente. Eu ia comprar, mas eu esqueci. Pramos cola. Os trabalhos, né? Pode precisar. Aí comprei aqui uma coisa pro Luíde. O que é? Ah, sério. Olha aqui, Luíde, que eu comprei pra tu. Que que é isso? É... Tô linda! Ele nem sabe o que é, tá alegre. O que é isso? Massinha. É massinha. É massinha. Tem que ter... Ih, comprei... Pera, deixa eu mostrar. Precinha tem a beia. Comprei esse aqui também, ó. Pra ele pintar. Pra ele pintar. Pra ele pintar mais um ali, gente. É, no banheiro. É, pra guardar. Eu comprei duas. Tava dois, dois e pouquinho. Ajuda aí, Belinha. É ele. É massinha. É massinha. Um pincel. É pra ter criado dois, mas é tão corrido. Não sei nem como é que eu consegui comprar isso. Olha. O bag. Pra Bela. Ó, essa lapiseira aqui. É a lapiseira que quando eu era criança as pessoas usavam. Abre aí, Belinha. Vai pra ver como é. Não é com grafite. Ah, que legal. Quem já viu essas lapiseiras? Que linda. Abre aí, vai. Não é com grafite? Não, é assim, ó. Ó. Quando ela... Segura aqui. Segura aqui. Quando ela acabar... Tira aqui, ó. Vê se tu consegue tirar. Essa parte de plástico é o... De plástico, de plástico. Tá. Conseguiu? Não, é com a mão mesmo. Segura aqui. Segura aqui. É que eu tô só com a mão. Você conseguiu? Pode ir assim. Ó, é assim, ó. Vai acabando uma. Aí você vai colocando pra baixo. Pra usar a que tá embaixo. Ah, então tem... São várias pontas, Zé. São várias pontas. Comprei essa pra Bel. Ah! Não, mati. E aquela pro bem. Essa azul pro bem. Deixa eu tentar aqui, né? Vamos ver aqui as coxas. Eu não comprei... É... Travesseiro. Porque é bem caro. Eu comprei isso aqui, ó. Pra fazer travesseiro pra gente. O que você fazia, né? Agora vem. Como eu tava falando pra vocês, né? A gente vive coisa que a gente às vezes não fala. E acho que o Zé guardou... Ficou zangado várias vezes. Aí não falou nada, né? Não fez nada, não. Aí hoje ele extravasou a raiva. Seja passou mal. Provocou e tudo lá. Depois daquela hora que eu gravei. Muito calor. Bora. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver tua coxa. Essa aqui é a tua. Aqui é a tua. Vem pra cabelar aqui. Vou abrir e tu vê, tá? Vamos abrir. Vou tirar a foto. Vou pegar outro, Bel. Vai. Vamos tirar a foto pra cá, ó. Pera aí. Sai, eu tiro print. Depois eu vou tirar print no coração, é. Vamos lá. Ai, como é gostoso o tecido. O que é? Esse aqui é o teu, ó. Não, que já tem. Não, mas sem querer. Olha aí, Bel, ó. Não é lindo? Olha como é grande. Vem o elástico. Nossa, que legal. Vem o elástico, ó. Vem reforçado, viu? É uma estampa. Linda, né? Uhum. É tipo um tecido confortável. É, dá pra cama. Aí vem a, ó. Vem a coxa com elástico. Foi 40 reais. Veio a... A fronha. Olha, mamãe. Tá bom. Que lindo. Ela já mostrou. Ah, que lindo. A gente tem maior pena da Marcinha. A primeira... A primeira coisa que o menino faz é juntar a Marcinha todinha. Olha só. É tudo, tudo do mesmo tecido. Ó. Aí é bom que dá pra tu usar um dia uma coxa pra coxa. Né, quer? Que lindo, amor, tia. Uau. Que lindo, amor, tia. Vai brincar, vai. Então, esse foi o da Bel. Esse é o da Bel. Já coloca ela pra lavar. Esse aqui é o do Berge. Vê? Pro da tua cama. Olha, do Berge é diferente. A minha vem a gostei do bem de baixo. Vem, Marra da Bel, o mesmo tecido. Eu acho que são kits diferentes. É, foi diferente. Dá pra deixar atenção nisso. Ah, é bonito. Ó. Aí do Berge veio essa. É mais fininha, não é o tecido dele. Vem essa coxa de elástico. Depois... Aí veio... Dá pra trocar. Não. Até do travesseiro que eu tenho o travesseiro lá. É. Vem o travesseiro, ó. Travesseiro com uma... Cheiroso. E da coxa normal. Esse tem muito papelão. Aí eu amei esse kit. Gostei bonito. Gostei lindo. O tecido dele é bem... Bem gostoso também. Ai, cadê? Ai, do Luíde. Do Luíde eu comprei assim, ó. Que a cama dele não tinha lá pra cama dele. Aí eu comprei esse aqui. Foi 20 reais. Que lindo. Dá até pra fazer dois, eu acho. De tão grande que é. Isso daí eu acho que é pra solos. Ó. Ele é bem grande. Acho que eu vou cortar no meio e vou fazer a coxa da cama e o lençol. Quando a cama fica um tecido e ele é gigante. Né, ó? Uhum. Até pra colocar na minha cama. Já. Né? Uhum. Grandão. É lindo. E a franha do Luíde? É de bichinho. Vai, então ela tá aqui. É isso? Tá, tá aí, vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, pro Luíde. Ai, que lindo. Eu tava pensando em... Como a cama do Luíde é pequenininha e eu sei costurar, né? Tô pensando em fazer... Ó, a pretinha. Tô pensando em fazer duas. Duas almofadinhas pro Luíde. Pois é, dá. Fica lindo. Fazer duas almofadas pro Luíde. Porque ela é grande. Aí eu vou dividir assim, duas almofadas. Mas tem até um negocinho, mas que eu não mexi. Mas faz a pena, né, dividir. Pois é, mais um aqui. Eu vou ver se eu vou dividir ou não. É porque é muito grande a minha cama dele. Né? É. Deve ter que fazer um lenço só pra ele. Foi uma coxa pra cada. Aí a minha cama, eu comprei, ó, essas fronhas. Foi separada. A fronha era sete reais. Não, era oito reais. Comprei duas fronhas. E a melhoria de você montar, né, o kit. É. Ó. A fronha, eu achei lá o pazinho. Tem que procurar. Se você procurar, você acha. Sim. Ó, o pazinho. Vai ver a coxa. A coxa é bem grande. E essa coxa, ó. Que foi a coxa que eu vi de um preço e que era de outro. É a mesma coisa. Ó. Ela é a mesma, mesmo tecido. Mesma estampa. Mesma estampa da fronha. Aí ela é de dois lados, ó. Aí é bem macio. Né? Ó, ela é um lado lilás e do outro lado de florzinha. É muito linda. Aí eu posso usar desse lado. E posso usar desse lado. Né? Lindo. Aí que é mágico que eu comprei. Aí, isso aqui foi o meu bolche, né? Da loja Narciso em Chovais. O valor tava muito bom. Eu achei... Essas coxas aqui, ó. Né? Que eu comprei pro Bercabela. Tavam muito em conta. Ela era de... Parece que ela era de 80. Tava 50% de desconto. Ela era 80 e tava de 40. Ainda tá. Aí eu comprei essa garrafa. Que a gente tava sem garrafa, né? Essa garrafa, ela era 30, ó. Que é o preço dela. Ela era 30. Mas tá de promoção de 20. Ah, foi tudo isso aí na loja? Foi. Tava 19,90. Aí eu comprei essa garrafa também. E foi. Da loja Narciso em Chovais. Esse foi o meu bolche. Eu fiquei olhando. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Foi tudo isso. Que eu trouxe de lá. Fora esse contratempo, né? Eu falei. Lembra que eu falei no vídeo? Que eu contei a novidade, né? Que eu sabia que ia ter lutas, né? Porque a vida da gente é cheia de lutas. É natural da vida ter lutas, né? Então eu já tava preparada. Quando chega uma bênção grande, chega uma luta atrás também. Ou então uma vitória só vai depois da luta, né? Então foram 10 dias bem intensos. Foi, Belinha? A Belinha foi comigo um dia. Um dia. Foi muito cansativo. Foi. Mas aí veio a recompensa, né? Consegui comprar aí coxa de cama pra mim, pros meninos, né? Pra nós. Ah, Belinha, vai. Conseguimos comprar a coxa de cama pra gente, né? Essa loja que eu fui não foi a do centro hoje. Essa loja que eu fui foi a loja do Norte Shopping. Mas tem promoção em todas as lojas. E é isso. Ai, Jesus. Tem que só ter atenção, né? Lá porque os preços mudam direto. Então às vezes tá um preço e é outro. Nenhum. São detalhes. Fase e parte, né? Tudo bem. E é isso, amiga. Eu acho que vou finalizar por aqui esse vlog que ficou bem grande. E eu tô... É bem cansada, né? A gente saiu de manhã cedinho. Saiu era sete e meia da manhã que eu fui entregar um porta-moeda pra uma cliente na Calcaia. Na Calcaia nós fomos pro centro de Fortaleza e do centro. Passamos no shopping só pra pegar isso aqui e vim embora. Só fiz entrar na loja da Narciso. Peguei isso aqui, né? Fiz a compra e já saí. Faltou, é... Eu acho que eu não cheguei mais cedo em casa porque eu já ia se passar mal. A gente ficou lá no estacionamento. Ele passando mal, passando mal e não parava. Tava deitada agora, tava tomando um banho, tava descansando. E vai dar tudo certo. Já deu certo em nome de Jesus. Eu vou finalizar por aqui. E a gente se vê nos próximos vlogs, tá bom? Então, eu tô muito feliz, né? Apesar dos pesares, né? Da... Da luta, né? Tô feliz porque... É... Eu poder, né? Comprar essas coisas com o meu trabalho. E na pretinha da bagunça, só Jesus na causa. Pera aí. Já que é a porta. Saber, né? Que com o meu trabalho, né? Com a divulgação que eu fiz. Eu consegui comprar essas coxas, né? Porque foi um valor que eu não teria no momento, né? Pra tirar e comprar coxas, né? A gente sempre tem que estar trocando, né? As coxas de cama. O menino tava só com uma coxa. E tava já toda furadinha. Ontem eu fui ver a coxa da Bela. O Luiz não teve o que fazer. Rasgou com a tesoura dois buracos pra colocar a coxa no zói. Acredita? Só que já é uma coxa bem velhinha que ela tinha, né? Mas era a que ela estava usando. Então, agora, cada um tem duas coxas, né? Porque tem a de elástico, né? E tem a outra. E a Bela também, né? Tem a de elástico e tem a outra. Então, assim... Mãe, né? Se alegra quando vê que deu pra comprar pros filhos, né? Porque a gente sempre fica por último. Se fosse pra mim escolher comprar uma coxa pros meninos e pra mim... Eu não ia comprar pra mim. Mas Deus é tão fiel, é tão bondoso, tão gracioso... Que preparou tudo isso, né? E depois da luta vem a vitória. Então, a gente conseguiu comprar, né? Com o voo que eu recebi na loja. Coxa pra todo mundo. A minha cama. A cama do Ber, pra cama da Bela, pra cama do Luiz. E é isso. O que dizer, né? Gratidão gera milagres. Não adianta que eu contar só as coisas positivas, né? Porque se aconteceu algumas provações... Isso faz parte da vida. Às vezes você vê o vídeo de alguém e você fica... Poxa vida, como fulano é sortudo. Mas você não sabe, né? Eu não sei o que... O que é que fulano passa pra ter, né? Aquela bênção. Eu não sei o que fulano vivenciou... Pra receber aquela bênção. Então, a vida da gente é assim. Às vezes a gente só conta as vitórias. Mas a gente sabe, lá dentro de nós, que teve lutas. Eu tava vendo... Um texto que falava sobre isso, né? Que às vezes a gente conta muito a vitória. Já vou! Depois a gente conversa mais, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau! Cuida! Pra deixar vocês na curiosidade. Já estamos aqui, ó. Já tinha finalizado o vlog. Mas vou mostrar só um pouquinho aqui, ó. A gente vai fazer umas mudanças no quarto. Arrumar o quarto, né? Dos meninos. Colocar a coxa nova. Aí a coxa do Luíde... Eu vou dar uma diminuída, ó. Isso aqui é a fronha do Luíde. Como a caminha do Luíde é pequena... Eu tive uma ideia. Eu dividi em duas, ó. A fronha dele eu dividi em duas. E vou fazer duas fronhas assim, ó. Isso aqui é TNT, que eu uso pra fazer a fronha. Aí eu vou encher, né? Com o enchimento que tá ali, ó. Aí eu mostro no próximo vlog como é que vai ficar. Então fica por aqui no canal, viu? Ó, no próximo vlog tem mais coisa. Cuida!